E aí meus parceiros, aqui quem fala é o Castle NerdBot e estamos em mais um vídeo de Dev Rising 2 Off The Record. Ei, Mr. Cate! Mr. Cate! Isso daí não tinha acontecido no Dev Rising 2. Uma coisa exclusiva que só tem no Off The Record. E o Catechou e o Fogo. Ah, o Kiki e o Brandon. Ele vai explicar um tutorial de como fotografar porque no Dev Rising 2 não tinha esse negócio de câmera. O Brandon é um membro da Q. Estão conversando sobre alguma coisa. Normalmente o Kiki vai pedir alguma coisa pro Brandon fazer. Mano, eu realmente gosto do jeito que isso soou. Fantástico! Isso vai funcionar bem. É uma ganha, ganha. Caramba! Quando eu peço esse negócio de pepe amarelo é porque tu ganha coisas a mais na foto. Ganha mais pepeis. É como se fosse um bônus. Você sabe? Você tem que confiar que o Kiki tem algumas razões. É um pouco nervoso, sabe? O que está acontecendo? Cara, é o que eu estou pensando que é. Ele deu a bomba pro cara e deu dinheiro pra ele. Mas o que ele vai fazer com a bomba? É que eu estou pensando que é pra você. Normalmente eu posso escolher alguma coisa e eu já estou desconfiado do que se. O que é? O que? A pessoa está fazendo nada disso? Absolutamente, Sr. K. O que você está falando? A pessoa está fazendo nada. A pessoa está fazendo nada. O que você está fazendo nada? O que você está fazendo nada? O que você está fazendo nada? O cara parece até o cara da estrada de humilhade. É, tem uma ideia que tem que botar esses caras. É, tem uma ideia que tem que botar esses caras de humilhade. Sim, ainda tem. Anda. Que coisa, não. Sua performance foi um pouco lenta, Frank. Você deve ter que tomar paciência para isso na sua idade. Bom dia, senhoras e senhores. Você deve ter que tomar paciência para a sua idade. Você deve ter que tomar paciência para a sua idade. Você deve ter que tomar paciência para a sua idade. Não, não. Você deve ter que tomar paciência para a sua idade. Você deve ter que tomar paciência para a sua idade. Pegado, cara! Uma arma vai quebrar! Ih, quebrou! Vai ter uma machada linda! Quebrou! Quem iria trazer uma cake? Eu amo! Caramba! Acho que a cake foi pega! Já não resistiu! Caraca, é muito! Caramba! Ah, vai ter macha! Não! 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 É melhor me meter o terno que quando vocês realmente viram. Mano, eu tenho muita sorte. Não, não pode. Não, não boi. Ei, veja, rapaz! A gente vai ter que entrar no refúgio. Conseguiu. Mas eu acho que consegui entrar no refúgio com algum sobrevivente. Eu não consigo conseguir um sinal. Por que... por que eu não consigo conseguir um sinal? Ela... ela estava... ela estava olhando para mim e eles tinham ela e eu... eu não consegui fazer nada. Ela caiu... sem sombra... e eu... eu tive que sair daqui. Eu só... eu saí. A gente vai entrar no refúgio com eles. E aí, a gente vai ter que ir embora! Agora, a gente vai ter que ir embora! É o nome é Frank. Frank West. Oh... você é o grande grosso de Willamette. Sim... eu vejo você na TV. Eles não levam isso de errado. Mas não é você infectado? Ei, não se preocupe. Está sob controle. Oh, sim? Você vai ter 3 dias de trabalho. Porque você parece muito legal. E eu não gosto de colocar um bolo em sua cabeça. Ah, obrigado. Nós não temos esses zombrex aqui. O militar tem que quarentenhar primeiro. Eles vão entrar na cidade em primeira luz 3 dias depois de agora. Essa é a procedura de standard. Então, estamos ficando aqui? É melhor ficar ficando aqui, não lá fora. Não você acha? Ah, obrigado. Se eu fosse um zombrex, onde eu estaria? Frank West vai procurando zombrex. Porque ele não entende. Eu sei onde você pode comprar. O que você está falando? Zombrex. Não se preocupe. Eu não falo nada. Eu sei quem você é. Eu pensava que você estava infectado. Mas eu não lembro que você falasse nada sobre isso em seu livro. Bem, isso não é exatamente algo que eu iria publicar. Tem uma farmáciação no Royal Flush Mall. Eu sou Stacy Forsythe, por exemplo. Eu sou Frank. Frank... Frank West. Tem muitas pessoas que conhecem você. Você conhece uma maneira de sair daqui? Não. Mas se você encontrar uma. Eu sugiro que você esteja aqui. Assim, nós podemos nos manter em contato. É, tipo no outro jogo. Comprou poucas coisinhas. Comprou poucas. E Frank? Se você encontrar alguém vivo lá fora. Claro. Eu tenho... Uh... Um pouco de experiência em se aproximar de sobreviventes. Olha, ele tem muita experiência. Ele salvou 48 sobreviventes. Esse cara é um mito em arte de sobrevivência. Ah... Eu pensei que era o fim... Muito obrigado por me manter em contato. O cara é um mito. Você não pode manter o Frank West botulado. É... É... Uh... Back in the game. Ninguém nunca pensa em eventos. Vamos ver se eu consigo achar algum dinheiro pra mim. O que é isso? Frank, eu encontrei uma brochura de viagem para a cidade de Fortune. Cidade de Fortune. Agora você está na plaza Royal Flush. Roy Smart está no outro lado do mall. Uh... Agora a localização do sombrex mudada. E tem um banco. Uma localização nova. Chamada Lano Zone. Pô, né? Tem um quadro de telefones. Algumas telefones são lá no lugar. E tem um banco onde... Onde você pode pegar o sombrex. Mas você precisa ter as chaves. Também pode pegar dinheiro também. Muito bom. É... 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 Mas o cara não se levantou de construção. Porque nesse jogo tem uma missão nova. Que são os zumbis que se fingem de mortos. E quando satisfaz eles te deram. E os bumbis assustadores Eita, falta! Eu não vou pegar os oleks agora Eu vou fazer uma missão antes Mas a missão que eu vou fazer vai ser no próximo vídeo Espero que vocês gostem do conteúdo Vou me inscrito por aqui Espero que estejam gostando da série que está começando Beleza, então valeu, falou e até mais Fui! Tchau! 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 Tchau Tchau